que ela é cintura alta, então ela vai mostrar bem pouquinho, tá? Vai mostrar bem pouco, porque é uma calça, ela é uma calça pantalona cargo, olha que linda, tem aqui os detalhes dos bolsos nas laterais, gente, ela veste maravilhosamente bem, olha que linda, atrás não tem bolso, e o legal, gente, que ela é uma pantalona, então ela fica linda, aqui em cima fica bem certinho, embaixo, assim, ela solta, fica linda no corpo. Ela tem do trinta e seis ao quarenta e quatro, não é? Isso. Ao quarenta e quatro, então ela veste desde o trinta e seis. O valor dela, duzentos e setenta e nove e noventa. E essa cropped, deixa eu pegar pra cima, hein? Só quarenta e nove e noventa, meninas. Ó, Dóris, quarenta e nove e noventa aqui, ó, temos essas duas cores, ó, pra você compor aí os looks. Olha que lindo. Essa pantalona aqui, ela tem cores, tá? Tem no rosa e tem no preto, né? Rosa e preto, meninas. Depois a gente mostra pra vocês. Olha que linda, então, cores do cropped, maravilhosa. E pra quem gosta de caçar de vermelho aí, ó, final de ano, vermelho e paixão, vermelho e paixão. Tem esse macacão lindo, gente, poucas peças também, tá? Que a mulherada linda ama macacão da loja. Esse daqui é um trinta e oito, tá, meninas? Olha que lindo, tem detalhe aqui, ó. Ele fica maravilhoso. Esse daqui é aquele vermelho tomatino, não é um vermelho, então cheguei, né? Maravilhoso, trezentos e cinquenta e nove e noventa. Temos aqui, ó, duas cores. Precisa ver a numeração, tá, meninas? Esse daqui eu sei que tem quarenta e dois, quarenta e quatro e quarenta e seis. Esse daqui no vermelho, eu acho que o quarenta é esgotado. Esse daqui, então, temos o quarenta e oito, quarenta e dois, quarenta e quatro e quarenta e seis o vermelho. Ó, aqui, ó, essas duas cores. Maravilhosa. Pra você que gosta de amarelo, ó, esse daqui. Bonito. Lindo. Esse daqui é de lese, meninas, ó. Ele é todo em lese. Aqui ele tem esse elástico, tá, ó, que lindo. Fica aqui na cintura, decote. E olha as costas, que maravilhosa. Fica essas costas de fora e ela é bem longa, ela é toda no lese. Essa aqui tem uns trinta e oito, quarenta e quarenta e dois, duzentos e cinquenta e nove e noventa. Esse vestido lindo. Mais um lindão, ó. Mais um lindo aqui pra vocês. Uma opção de vestido maravilhoso, hein, Luan? Gente, só vestido maravilhoso. Esse daqui fica lindo no corpo. Ele tem aqui esse... Como tá o nome, gente? É um branco. Um paetê, gente. O paetê. Ele é um paetê fosco. Não é aquele paetê de muito brilho, né? Lindo. A parte da saia dele é um viscolhinho. Ó, ó.